Nos Estados Unidos, a polícia capturou Eric Freyne quinta-feira depois de seis semanas de buscas. O detido é o alegado autor de uma emboscada na qual morreu um agente e outro ficou ferido. Eric Freyne conseguiu permanecer escondido nas matas da Pensilvânia, tendo o FBI colocado o seu nome na lista dos dez homens mais procurados do país. Isto é muito importante porque Eric Freyne dedicava-se a matar polícias. Tinha consigo pelo menos uma carabina de sniper e uma pistola. Inicialmente, já sabia que também tinha cargas explosivas. O fugitivo, especialista em sobrevivência e táticas de guerra, conseguiu erudir os agentes ao longo de semanas de buscas em que foram utilizados os meios mais avançados.